Boa tarde, esse vídeo é um pouco diferente, eu não vou aparecer nele, ele vai servir basicamente para eu mostrar como é que funciona os mapas de evento, e no final desse mapa são a previsão que talvez agrade alguns ouvintes, alguns espectadores, enfim, em primeiro lugar isso não é horário, é uma pergunta, esse é um mapa de evento, esse mapa foi feito, o local dele é Yoko Hama, Yoko Hama, perdão, e o horário do mapa é dia 16 de dezembro de 2002 às 19h30 lá, não aqui, esse é o mapa de início do jogo do Chelsea e do Corinthians. Como é que a gente analisa esse mapa de evento, eu pelo menos uso o método do Frolic, o livrinho do Pots Astrology, é o seguinte, a gente dá a primeira casa e o regente dela, nesse caso é o comecinho de leão e o sol, e a casa 10 e o regente dela, que é aqui o finalzinho de Ares e Marte, para o favorito, que nesse jogo, segundo as casas de apostas é o Chelsea, e a casa 7, que está aqui, e o regente dela que é Saturno, e a casa 4, e o regente dela que é Vênus, que está aqui, ao Azarão, que é o Corinthians, e a gente procura o que é efêmero, o que vai mudar rápido, coisas... ninguém está muito interessado na posição do planeta, num signo, coisas que demoram para mudar, porque o jogo é uma coisa fugaz, não é uma coisa muito duradoura, não só na duração dele, como nas consequências. Então vamos lá, testemunho importante e a favor do Corinthians, é essa lua aqui, normalmente a posição dela dentro de uma casa importante, determina a vitória. Tem um testemunho aqui bom para o Corinthians também, mas como eu falei, a gente está procurando coisas fugazes, isso aqui não é, mas tem uma relação muito próxima entre Sol e Plutão. Plutão, para esse tipo de mapa, tem alguma relevância, mas não esquecer isso. Uma outra coisa interessante é que a Lua, durante o jogo, nesses primeiros graus, ela vai se mexer uns 2, 3 graus no jogo, ela vai se encontrar com Saturno, o regente da 7. Se a gente avançar ela um pouquinho, ela vai se encontrar com uma coisa que a gente chama de Anticium, desse ponto aqui, que é a parte da Fortuna, Anticium dela, mas vou entrar em detalhes para explicar o que é agora, está mais ou menos aqui em 12 alguma coisa de Ares e ela vai chegar lá. Mas eu acho que essa posição aqui, os nodos por Anticium também caem, o nodo Sul, que é ruim, cai em Leão, o Norte, que é bom, cai em Aquário, e esse aspectozinho aqui entre a Lua e Saturno, faz com que esse mapa, no geral, seja favorável ao Corinthians. É uma previsão difícil, porque tem muita... esse mapa não é tão claro, e esse mapa de eventos nunca são 100% certos. Mas o meu palpite para amanhã é o contrário do que está nas casas de apostas. Eu aposto no Corinthians. Então, aí torcida do Corinthians, pelo menos esse final de semana, estamos torcendo para o mesmo lado. Um abraço e até o próximo vídeo.